E então, Cristina, algum avanço com o Rafael? Nada, mamãe. Ele continuou obcecado pela lembrança da Mona. Ah, mamãe, ele não tem olhos pra mim. E nem pra outra mulher. Mamãe, se surgisse outra mulher, eu seria capaz de mover céus e terra pra tirá-la da vida do Rafael. Mas eu não vou mais perder tempo. O que quer dizer? Eu comecei uma nova estratégia, dona Débora. Eu estou colocando, eu estou jogando filho contra pai. Eu convenci o Felipe de que o pai dele tava ficando louco, louco. E que precisava se casar de novo. Depois, eu falei com o Rafael que o Felipe precisava de uma nova mãe. E você acha que isso vai dar certo, Cristina? Eu não sei, mamãe. Eu não sei, mas eu tenho que tentar, né? Mamãe, a verdade é que os anos se passaram. Eu fiquei esperando o Rafael e hoje eu não tenho nada. Até as minhas economias se foram, eu enviei praticamente tudo ao Guto lá na prisão. Pelo menos você ficou com as joias. Sim, mas um dia o Guto vai sair da prisão e ele vai querer as joias, mamãe. As joias não. Você não pode entregá-las ao Guto nunca. Ele vai me chantagear. Ele vai me chantagear pra não revelar que eu fui cúmplice na morte da minha prima. Você vai precisar de muito dinheiro pra silenciar o Guto quando chegar a hora. Você não tem escolha. Tem que conquistar o Rafael. E o que acha da minha ideia de jogar filho contra pai? Não? É pouco, Cristina. Você tem que pensar num grande plano. Enquanto isso, não deixe nenhuma mulher entrar no caminho do Rafael. Se ele se casar com outro, você está perdida. Guto. Voltei, Cristina. Aposto que eu não esperava por mim. Teu pai nunca teve coração, Serena. Branco nenhum tem. Melhor desistir da terra. Branco tem arma de fogo. E embora para onde? Para longe. Para dentro da mata. Onde não tem ouro. Enquanto? Vamos! Tira! Tira! Tira numa área de pretender. Tira! Tira! Tira-se! Fode, filha. Seja feliz, perdão meu pai do furo. Vá fora, Nihat. Não use os livros, os trabalhos dos alunos. Nihat, não pode morrer aqui! Minha vida! Ei, Serena! Ei, Nihat! Serena! Não!